Agora vai começar o desafio e vocês vão ter 10 minutos para poder resolver um problema mecânico nessa câmara de resfriados, tá bom? Existe um problema mecânico. Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ter 10 minutos para ligar a câmara de resfriados, identificar um defeito mecânico nessa câmara e me informar qual é o defeito e qual é a solução, tá? São 10 minutos. Então, vocês têm todo esse tempo, 10 minutos, eu vou estar com o cronômetro aqui, e vocês vão falar assim, Viana, o defeito é esse e a solução é essa, beleza? Beleza. Tá bem entendido? Tá entendido. Existe um defeito e ele é mecânico. Mecânico. Então, deixa eu colocar aqui o cronômetro para rodar e começar. Esperar o carro da música passar. Ele vem até isso, ele vem dar uma... Pronto, agora é o processo. Vou pegar, colocar o cronômetro para rodar e vocês vão ter 10 minutos para isso. Antes de 10 minutos, se o tempo estiver acabando, eu vou pedir para vocês informarem. Tá. Tá bom? Vocês vão ter esse tempo. 1, 2, 3, cronômetro rodando. Vamos lá. Vamos lá então. Voltou. Partiu aqui. Já partiu. Essa daqui, ó. Bota a luz. Esse! Tá bom! Esse não atualmente. Aqui. Não! Vamos lá. Tá bom! Pera, pode ser. Não, pô. Deve estar fechando. Não tá. Lava de expansão. Lava de expansão aqui. Vai descer. Vai descer. Aí, tá. Complicado, hein? Mas vamos achar, hein? Mecânica. Já descongelou já aqui. Mecânica. Mecânica. Mecânica do Bracá. Isso aqui é para o colégio. Mecânica. Mecânica do Bracá. É só eu... Esse aqui qual é? Aqui é o... É o 1. 1.1. Aqui? Problema. Se vocês tiverem certeza, vocês me falam qual é o problema e qual seria a solução. Ó. 41. É o... É o 1, né? É. E esse é o 1 aqui? É o 1. Esse aqui é qual? É o 2. Então. 41... 35. O problema é o filtro. O quê? O problema é o filtro? Pode estar a válvula, pode estar fechada. O problema é o filtro o quê? O filtro... É... Filtro secador. Secador. Qual seria a solução? Pode estar entupido, trocar ele ou a válvula está fechada. É. Então no caso é uma coisa. É. É o filtro. É o filtro. É o filtro. É o filtro. Beleza. Também é o filtro. Por aí, Marcelinho. Então o problema é o filtro. Vocês... E a solução qual é? Trocar o filtro. Trocar o filtro. Trocar o filtro. Trocar o filtro. Trocar o mesmo. 5,16 foi o tempo que lhe demoraram para poder encontrar um defeito no filtro. Olha só. O filtro, ele realmente está. Qual o diferencial normal do filtro? 1 grau. 1 grau. Quanto está o diferencial? Está caro. Está muito ó. Muito alto. 35 mesmo. 6,2. 6,2. Então o filtro está entupido. Está entupido. Vocês não repararam. Olha só o visor. Se vocês reparassem o visor, já iria verificar o filtro. Isso é só. A gente reparou só aqui no sininho. Olha só. Uma das coisas que vocês... Não me atentei. Não se atentaram. Se você tem um defeito na máquina, você é um médico. É um doutor. Vocês não podem ir para um paciente que é futucando tudo do paciente. Vocês têm que ter o quê? Informações desse paciente. Então a primeira coisa que vocês deveriam ter feito é analisar, analisar pressão, analisar temperatura, para depois começar a correr o sistema. De acordo com o quê? Com as informações que o equipamento já te passa. Colhidas. Não correr para o equipamento e procurar, como a mãe de Ná, querer descobrir coisas. E se você chutar, e se você sabe que o problema é mecânico, por que vai correr para o quadro elétrico? Por que vai correr para a parte elétrica? No momento, o susto, você olha tudo. Porque às vezes pode ser um fio meio que... Beleza. Pode ser. Pode ser. Mas quando você já sabe que o problema é mecânico, como eu mencionei no começo. O que é mecânico? É do ciclo de refrigeração. Isso aí. E aí vocês fizeram o quê? Saíram olhando registro, saíram olhando válvula de expansão, sem valores de medição. Então, como é que você vai saber se uma válvula de expansão está com defeito ou não, se você não medir nada? Verdade. Né? Então, em primeiro lugar, vocês deveriam ter vindo para cá, analisado as pressões, analisado as temperaturas e depois, com as informações que o equipamento passa, que te passa, aí sim vocês procurarem algum defeito. Então, vocês descobriram aí o tempo. No tempo de cinco minutos e dezesseis foi o tempo de vocês para poder descobrir, certo? Certo. Cinco minutos e dezesseis foi o tempo de vocês. Mostra aí. Cinco e dezesseis, mas vocês partiram primeiro para a coisa errada. Tá bom? Então, estão confiantes que aprenderam? Aprendizado, né? Aprendizado. E esse aqui nunca vai esquecer. Isso aí. Então, vocês vão chegar numa máquina, primeiro ponto, vocês colocam as ferramentas necessárias para você verificar as informações que o paciente está te dando. Então, você vai medir pressão de alta, pressão de baixa, vai verificar as temperaturas em todos os pontos. Principalmente. Você vai verificar a corrente elétrica. Com todas essas informações, aí sim, você vai, opa, isso aqui está fora da faixa. Aí você, com essas informações, você vai identificar e corrigir. Te garanto uma coisa que nós não vamos nunca mais esquecer de fazer esse passo a passo, como tem muitos que fazer. E a ferramenta estava aí. Estava aí. O termômetro estava aí. Estava pronto, né? Estava pronto, né? Mas o que acontece? Na hora, no momento, a pessoa fica... Então, na hora, no momento, você tem que fazer o quê? Parar e pensar no quê? Qual é o meu passo a passo? Qual é a sequência que eu devo fazer para identificar um defeito? Quando você vai num ar condicionado e vê um defeito, você não sai igual um maluco chutando, olhando tudo, né? Não, não. Você liga a máquina? Liga a máquina. Liga a máquina. Pressão. Verifica se ela está gelada. Corrente de chegada, saída, amperagem. Temperatura de suplamento, temperatura de retorno. Isso aí. Você verifica todas as informações da máquina antes de... Opa! O defeito pode estar aqui, pode estar ali. Beleza? Então, esse foi o primeiro desafio de vocês. Foi a parte mecânica. Lembrando, esse desafio vai ser um dos responsáveis por ocasionar a eliminação de uma das duplas. Agora vamos partir para o próximo desafio. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.